As cartinhas são um primor, com linguagem e letrinha quase sempre infantis, expressam todo o reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde que atuam na base de um hospital, principalmente em UTIs e áreas isoladas para pacientes com a Covid-19. Para maqueiros, para nutricionistas, técnicos de enfermagem, recepcionistas, cozinheiras, foi um movimento realmente de muito amor. Nós gostamos demais de participar desse projeto e saber que nossas crianças, nossa família e também a equipe do hospital puderam vivenciar o verdadeiro sentido da pasta. As cartas foram escritas por alunos de um colégio particular para funcionários de um hospital também particular. Mas poderia ser de qualquer colégio, público ou privado, para qualquer pessoa que trabalha desde o ano passado, beirando a exaustão e sob o risco da própria saúde, tratando as vítimas da pandemia. O nosso projeto nasceu da necessidade de mostrarmos para os nossos colaboradores o quanto eles são importantes. Nesse momento de pandemia, onde eles estão se esforçando tanto, trabalhando tanto, né? Sempre na linha de frente, todos eles, nunca paramos de trabalhar. Então a gente quis mostrar que como eles cuidam dos outros, eles também merecem ser cuidados. Nosso colégio ficou muito feliz ao receber o convite do hospital para participarmos juntos dessa campanha de Páscoa tão bonita. Nesse momento que nós estamos precisando de tanto amor, de tanto carinho, de tanta atenção e cuidado, nosso colégio vestiu essa camisa, nossas famílias, crianças, jovens, prontamente abraçaram essa causa e fizeram lindas cartinhas. A primeira sensação que eu tive é que eu sabia que eu ia fazer outra pessoa muito feliz ao ler minha carta. Então lá mesmo eu escrevi que eu ia depositar todo o meu amor e todo o meu carinho. E eu espero muito que a pessoa que tenha recebido ela esteja muito feliz. O Heitor escreveu para o Matheus Dornelis, o seu trabalho é muito nobre, pois você está se pondo em risco para ajudar outras pessoas. E encerra com um grande e caprichado obrigado. O João Neto disse para Kelly Bittencourt, eu só tenho gratidão por você estar lutando contra esse vírus. E tentando adivinhar o estado de ânimo da jovem, sugere brincando. Não fica nesse climão. Rafael, de apenas 6 anos, escreveu carta e gravou a mensagem. Que o Papai do Céu te abençoe e cuide de você, como tem cuidado de mim. Um abraço. Mel, a caráter para a Páscoa, também mandou carta e vídeo. Com legendas, acho que ela quer ser mais clara. Deus, parabéns por fazer o pai, a mãe, o filho de alguém voltar para casa. Parabéns por dar a alguém a chance de viver a coisa linda que é a vida. As crianças ouviram falar ou sentem que os profissionais estão cansados. E enchem as linhas de gratidão. Ana Cláudia escreve para a Karine, venho agradecer pelo seu empenho. Que mesmo esgotada de cansaço, consegue atuar com amor e carinho para salvar vidas. O Arthur deseja força ao Rafael Costa. Nós vamos vencer a Covid. Você é mais forte que esse vírus. Todos nós somos. E da Florencia para a Verônica Maciel. Seu sorriso pode deixar o dia de quem está doente muito melhor. Com a letrinha carregada de ternura, João Davi diz para Aldinez Francisca que o amor sempre vence. E inunda a cartinha de desenhos coloridos. A Melissa usou o trecho de uma música do cantor Anderson Freire para homenagear Daiane. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. É o bastante Deus reconhecer o seu valor. E conclui com as próprias palavras. Muita luz na sua vida. Não sei se por acaso, mas vida é o sobrenome da Daiane. E a Sofia deve ter estraçalhado, destruído o coração da Joana Dark. No computador escreveu. Os profissionais do hospital receberam as cartinhas nos poucos horários disponíveis na labuta diária contra a Covid. E reagiram comovidos. Muito graças a sua cartinha. Me deu um sentimento para continuar cuidando de vidas, tá bom? A outra está chorando. A outra está chorando, né gente? O que eu quero dizer é o João Pedro, né? Pela cartinha, obrigado, tá? Muito obrigada pela cartinha. Adorei, fiquei feliz de receber. Muito obrigado, vocês animaram muito o meu dia. Realmente vale a pena lutar. Obrigado mesmo por vocês ser a esperança do futuro e ser a nossa esperança do agora. Vocês plantaram uma sementinha aqui dentro. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.